Duda, vamos gravar um vídeo? Não, tá bagunçado. O que que tá bagunçado? Os pelos. Os pelos do microfone? Vamos gravar um vídeo com o pai? Por que não? Porque não sei o que. Hã? O que que você tá assistindo? Hã? Porque eu não gosto. Você não vai gravar vídeo hoje? Tá cansado? Não? Não, beleza. Não, beleza. Não, beleza. E aí, como vocês puderam ver, eu tentei trazer a Duda pra gravar o vídeo. Ela está tomando o café da manhã dela. Deixa eu tirar os pelinhos aqui do microfone. Tá na frente do... Então ela não quis vir gravar o vídeo. Ela vai gravar o outro depois da tarde, beleza? Hoje tem novidades pra vocês. Olha aqui, como vocês já podem ver. Olha o que tem aqui. Adquirimos alavanca de câmera. Thunder Parties. Hunter Parties. Beleza? E hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da alavanca. Fizemos uma parceria lá com eles. E já falando de imediato Que se vocês Entrar no site lá A PILUAR vai estar dando um cupom de desconto Para as 5 primeiras pessoas Que comprar a alavanca Vai estar dando desconto Então a gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição O site, o contato Deles, tudo certinho Para você estar entrando em contato com eles E estar conseguindo desconto para vocês Beleza? Vamos lá mostrar um pouquinho Dessa super alavanca de câmbio Alta performance Que eu adquiri aqui Chegou essa semana Vamos lá, chegando aqui já, já tinha abrido a caixa Aqui é A manopla A qualidade é tremenda Nossa, a qualidade deles Eu vou falar para você, não tem para ninguém No mercado O oficial é a deles Olha aqui, feito em alumínio Bem legal mesmo Um acabamento impecável Vou pôr aqui em cima Tem essa pecinha aqui Que é o pirulito Que eles falam Que vai no cachimbo ali do câmbio Eu vou mostrar para vocês a instalação Vou pôr aqui em cima também Esse aqui E a mais esperada Olha Opa, pera aí Deixa eu tirar o kit primeiro Vem um kit Com as pastilhas As pastilhas de regulagem Os parafusos para prender O parafuso A ali Para prender a bolinha da manopla Isso aqui é a base Que vai embaixo E vem até as duas chaves Para você apertar ali Beleza? Cartelado Olha a qualidade Pela qualidade do produto Já dá para ver Que é coisa boa E a mais Olha isso aqui Hummer Deixa eu virar a tela aqui Que eu consigo ver Onde eu estou mostrando Olha isso aqui galera Olha a qualidade Desse produto Toda feita em alumínio Usinado Olha a qualidade As molas de alta pressão Olha aqui Não, a qualidade Eu fiquei bismado Com a qualidade do produto Olha só isso aqui Eu comprei a alta De 80 centímetros Então a gente vai estar Instalando aí Na Kombi Eu andei pesquisando Bastante Kombi Tem Tem um pessoal No canal Alguns canais do Youtube Que já colocaram E gostaram Pra caramba Andei conversando com eles Eles recomendaram Pode pôr Que você vai Vai curtir muito Muito Porque a alavanca Da Kombi minha Como eu coloquei O banco alto Coloquei banco individual Eu coloquei o banco Do Da Fiat Strada Adventure Então ele ficou meio alto Então toda vez Que a gente vai Que eu vou trocar de marcha Eu tenho que Desencostar do banco Para trocar de marcha Entendeu? E a alavanca é mole E tal As vezes dá aquela raspadinha E tal né Então eu procurei Essa daqui Por indicações De vários amigos Para colocar na Kombi E para ter um conforto Melhor para estar viajando Porque as vezes a pessoa Fala assim Ah eu vou viajar de Kombi E tal Mas é aquele negócio Você tem que dar uma melhorada Na Kombi Para você ter um conforto Para você viajar Porque se não Por exemplo Você tem que ver a sua altura As vezes você está Com aquele banquinho original Não tem tanto conforto É um plástico Começa a suar E tal Então você tem Você tem que dar um conforto Para você Para você estar viajando Com a Kombi Como se fosse um carro Aí Assim Um carro Confortável Um carro normal de passeio De família Entendeu? Para isso Vocês tem que dar um certo conforto Tem que fazer um tal De investimento aí Para você ter um conforto Para estar viajando Porque se não Você acaba desanimando A Kombi minha Logo que eu peguei Já troquei os bancos Andei pouco com o banco Original dela Já troquei os bancos Já coloquei a caixa de pino central Da Nova Que já dá um conforto Legal na direção Tá? É a Nova Nossos parceiros também E agora Mais um investimento aí A alavanca de câmbio Da Hunter Que eu vou estar colocando aí E passando para vocês aí Se é bom Ou se não é Mas com certeza Pela qualidade do produto deles Dá para perceber já que é bom Beleza? Então está aí Acabou de chegar Era para ter colocado ontem Não deu tempo Para gravar o vídeo Então eu preferi Mostrar para vocês A peça primeiro aqui Para depois eu conseguir Gravar o vídeo Colocando ela Então eu vou colocá-la agora Em primeira uma Para vocês Já está tudo pronto aqui Para a gente colocar Tirar uma e colocar outra Beleza? Vou mostrar aqui Para vocês aqui agora Deixa eu só acender a luz aqui Para vocês verem melhor Vocês podem ver ali Que está Originalzinha ali ainda Eu estou com esse problema De ferrugem aqui Eu vou ter que dar uma lixada aqui E dar uma pintada Que senão vai corroer tudo Está originalzinha Vocês podem ver aqui Ela é bem mole Ela não dá tanta precisão Na hora da troca da marcha E como eu falei para vocês O banco que eu coloquei Deixa eu sentar lá Para vocês Para vocês verem Vem aqui O banco que eu coloquei Está aqui Toda vez que você vai trocar de marcha Por exemplo Está aqui Aí você coloca aqui Primeiro Aí você fica fazendo Esse movimento aqui Isso aqui em uma viagem longa Rapaz Você cansa para caramba Então por isso que Está vendo Ela é bem Às vezes ela embosta Não é tão ruim A minha ainda Eu passei uma graxinha ali Ficou até que boa O problema é isso aqui Então às vezes você vai reduzir De terceira para segunda Daquela enroscada Entendeu A ré Daquela enroscadinha Então eu vou trocar Para ver se Se dá uma melhorada Beleza? E acompanha com a gente A troca da Da alavanca de câmbio Da Hunter Beleza? Vamos embora então galera Vamos trocar esse trem aqui Para ver como fica Vamos lá Tchau 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 Tchau